Boa tarde pessoal, vou mostrar mais um serviço que foi finalizado aqui, o Roberto da Stella Hira, serviço feito em uma casa, tela removível. Olha lá no banheiro. Boa tarde pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa tarde pessoal, vamos lá. Boa tarde pessoal, vamos lá, vamos lá. Boa tarde pessoal. 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 Boa tarde. 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 Boa tarde.